Aqui no meu quarto, eu faço meu pato De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Com medo e coragem, descubro a vantagem De ser como eu sei ser, não importa o que acontecer Eu ando assim, me visto assim, eu danço assim E as vezes parece errado, não é pra mim Fim de sorrir Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo E nesse vídeo vai ter a participação da minha irmã Manuela Não vai ser só nesse primeiro vídeo que vocês vão ver ela Ela vai fazer outros vídeos também comigo E pra vocês conhecerem ela melhor, a gente vai fazer uma entrevista com ela Pergunta, Manuela, o que você mais gosta de fazer? Brincar E quais são os seus brinquedos favoritos? A minha bebê alaixa que eu fiquei enchendo o saco do meu pai e da minha mãe pra comprar E meu cachorro eletrônico Pergunta, Manuela, quais são as suas cores favoritas? Vermelho e rosa E a sua, Milena? A minha é preto e branco Pergunta é, Manuela, qual é o seu cantor ou a sua cantora preferida? Galerinha, Manuela E qual música dela você mais gosta? Pra ver se como Pergunta é, Manuela, quais são as suas matérias prediletas? Nenhuma Não gosto de estudar nada Pergunta é, Manuela, o que você quer ser quando você crescer? Cantora e médica Ah, então você gosta de cantar, né? Sim Você pode cantar um pedacinho de uma música pra nós? Posso Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Porque a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Palmas pra ela, gente! Tchau, galerinha Espero que tenham gostado E semana que vem tem mais Não esqueça de dar likes Tchau! Eu faço meu pacto Se é que eu não sei ser Não importa o que acontecer Com medo e coragem Eu sigo a vantagem Pra ver se cola Agora eu tenho retrato E me namora Comigo Nessa dança Um sonho Criança E o teu coração Cola no meu Pra ver se cola Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo À toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho Que faz não querer acordar Pra vida Ai, 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 ai Tu que tem esse abraço E casa se decide bater Me leva contigo pra passear Tchau, tchau Música Música